Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Espíritos nos cemitérios. É esse assunto que nós queremos conversar um pouquinho com vocês hoje, porque nós estamos entrando no mês de novembro. E no mês de novembro nós sabemos que muitas partes, né, é comemorado o dia dos mortos, né, o dia de finados. E a gente queria falar um pouco sobre isso, né? Não o significado de finados, mas falar um pouco do cemitério, por exemplo. Porque o que que vocês sentem, por exemplo, quando passam em frente a um cemitério? O que que vocês sentem? Parece que cada um tem uma reação diferente de acordo com o conhecimento que a gente tem, às vezes, do mundo espiritual, né? Porque pra grande maioria das pessoas, o cemitério é sinônimo de pavor, de local mal-assombrado, que causa arrepio, ou seja, um local destinado a morada eterna. E com esse pensamento, muitos fazem questão de não se aproximarem por puro medo. Tem medo de cemitério. só de passar, já tem pavor. E muitas pessoas pensam que todos que estão ali sepultados vivem ali mesmo. Foi sepultado ali, tá morando ali. Morando ali como espíritos, é claro. Tanto isso é verdade que existe até um dia, né, pra visitação aos cemitérios, o dia de finados, que nós falamos aí no começo. Quando parentes, quando amigos, os encarnados vão ali para homenageá-los, como se fosse um ponto de encontro entre os dois planos. Quer dizer, se eu quero me encontrar com meu parente, com meu amigo, com meu familiar, né, com meu ente querido, eu vou no cemitério pra encontrar com ele. Poxa vida, né? Isso não faz muito sentido se a gente for imaginar. Contudo, nós não vamos reprovar também essa atitude, não. Porque a maioria das pessoas que comparecem aos cemitérios, mesmo que seja somente no dia de finados, elas vão com a finalidade de orar pelos seus entes queridos, é claro. E isso, sem dúvida, será benéfico para os espíritos que, de fato, ali ainda se encontram. Porque a grande maioria dos nossos entes queridos estão longe dali. E para nós entrarmos em contato com eles, basta nós pensarmos que eles imediatamente sentirão. Afinal de contas, a linguagem do espírito é o pensamento. E nós somos espíritos, estejamos encarnados ou desencarnados. Portanto, o pensamento é que nos liga aos nossos entes queridos. Portanto, se nós fizermos uma oração, eles recebem imediatamente essa oração que nós oferecemos na intenção deles. Se quisermos enviar flores para eles, basta dizer que aquelas flores que nós estamos colocando ali dentro da nossa própria casa, é para eles que as flores se plasmam lá onde eles estiverem. Se nós quisermos mandar uma fotografia de um familiar, uma fotografia da família, de um neto, de um filho, de um amigo, basta dizer essa fotografia para fulano e tal que já está no plano espiritual, que a fotografia se plasma lá da mesma maneira que as flores. E assim por diante. Muitas coisas que nós pensamos em relação aos nossos entes queridos, eles recebem lá. Assim como nós recebemos também a energia deles, de alguma maneira, quando nós nos sintonizamos com ele. Que essa energia seja sempre boa, é claro, se nós pensarmos em coisas boas. Pensando que eles estão bem, com certeza eles também enviarão o bem para todos nós. Agora, para nós esclarecermos melhor quanto aos espíritos que atuam nos cemitérios, agora é falando dos espíritos que atuam nos cemitérios. Nós podemos classificá-los em três categorias, segundo o espírito André Luiz, lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Um, os vagabundos. Olha só, espíritos vagabundos que são interessados em roubar resquícios de fluídos vitais dos cadáveres. Porque depois que a gente desencarna, mesmo o nosso espírito estando sendo desligado, ainda fica muitos resquícios do fluido vital. E espírito que quer se manter no plano espiritual, ele precisa desse fluido vital. Então, eles são ladrões de fluídos vitais e atacam os cemitérios, se assim for permitido, se deixarem eles entrar. Nesse livro aparece muitas, muitos exemplos desses acontecimentos. Então, nesse livro também, é informado que o próprio Jesus, olha só, ele cita no seu encontro com os endemoniados, quando Jesus encontrou com os endemoniados, que ele estava se referindo a espíritos perturbadores que habitam entre os sepulcros. Certo? Jesus mesmo falou que tem espíritos que habitam entre os sepulcros e estava chamando eles de endemoniados. Nem todos são assim, mas eram aqueles que Jesus encontrou. Nós temos também ali os espíritos endurecidos, que por alguma razão ainda não conseguiram se desligar dos despojos físicos e eles permanecem ali o tempo que for necessário, até que eles se conscientizem para em seguida serem libertos. E também nós temos os guardiões, olha que interessante, que são espíritos que tentam ao máximo manter a harmonia e proteger os cemitérios contra ataques dos primeiros. Ataques de quem? Dos vagabundos, né? Dos espíritos ali, zombeteiros, malfeitores que estão ali, que eles denominam de vagabundos. Então, diante disso, dá para concordar até e aceitar o porquê muitos encarnados demonstram certa versão ao cemitério, até para a gente entender. Que ainda no livro também Obreus da Vida Eterna, é esclarecido também que muitos ali, ainda ligados aos despojos, eles têm necessidade de passar por aquelas situações, né? Pois muitos que estão ali, se tiverem seus laços desatados imediatamente, eles voltaria para os seus lares, perturbando todas as coisas, desarmonizando tudo. As pessoas que já estão tanto desarmonizadas, sofreriam as influências com muito mais gravidade, ficariam mais perturbadas. Então, não tem ainda condições de se libertarem dali rapidamente. Prejudicariam, então, né? Por isso que ficam ali. Eles não têm condições e também se tivesse, se, por exemplo, se os espíritos os libertassem rapidamente dali, perturbaria muito mais gente. Entendemos, portanto, que se há alegria para todos os gostos, meus irmãos, há também sofrimento para todas as necessidades. Essa frase também está no livro Obreiros da Vida Eterna. Então, meus amigos, essas lições, elas fazem me lembrar o seguinte, que é sempre necessário nós arrumarmos a mala para viajar. Quem viaja sem arrumar a mala? E qual a mala que nós precisamos arrumar para nós viajarmos para o plano espiritual, para atravessarmos o outro lado da vida? Quais são as bagagens necessárias? Nós podemos citar a compreensão, a paciência, a humildade, a ternura, a caridade. Essas são as bagagens, pois essas virtudes, elas, sem dúvida, são o passaporte para uma entrada tranquila no mundo espiritual. Se não, nós corremos o risco de termos que ficar por algum tempo ligados àquilo que nós mais damos valor enquanto encarnados, que é o que? A avareza, a prepotência, os bens materiais, o poder, o orgulho, sentimentos que são tão pesados que nos impossibilitam de entrar em regiões de luz. É por isso que muitos ficam presos à matéria, ligados aos cadáveres, de alguma maneira. E mesmo assim, nós não devemos ser temerosos ao passar por perto de cemitério, não, ou entrar no cemitério. Por quê? Porque nós podemos ajudar. De que maneira? Orando. Entrando em vibrações da intenção daqueles que ali estão. Portanto, todas as vezes que nós entrarmos nos cemitérios, pensemos nos nossos entes queridos, mas pensemos em todos que estão ali de alguma maneira, elevando as nossas vibrações, os nossos pensamentos, porque se nós agimos dessa maneira, nós atingiremos os vagabundos, que com certeza nos respeitarão, podendo até se conscientizarem. Quem sabe? Se todas as vezes que você compareceu a um cemitério, você foi a um cemitério, que você fez uma oração do coração, muitos que estavam ali em volta, não foram encaminhados, não foram ajudados, porque se conscientizaram. Também vai servir as nossas preces para aqueles que são apegados, aqueles endurecidos que são apegados a matéria, que receberão nossas vibrações com bênçãos de luz também. E por fim, os próprios trabalhadores, que estão ali, os guardiões, porque com as nossas preces, eles usam essas energias para auxiliar a eles mesmos nos serviços que eles executam ali. Portanto, meus irmãos, vamos sempre ter a consciência, tem espírito em cemitério? Tem sim, mas a maioria não está no cemitério, a maioria está ligada a nós pelo pensamento. Muitas vezes a gente vai no cemitério e o espírito está vindo visitar a gente, é na nossa casa. Agora, se for ao cemitério, independente de ser para visitar um parente ou não, ou amigo, faça uma vibração. Se passar na frente do cemitério, ao invés de ficar com medo, faça uma vibração, faça uma oração, desejando para que todos ali sejam encaminhados de alguma maneira, sejam conscientizados de alguma maneira. Meus irmãos, paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Música